E aí galera, beleza? Eu sou o Will do Will Versus, seja bem-vindo para mais um novo vídeo brabo aqui no canal e dessa vez o último episódio de Kaiju No. 8. Então você já sabe, já deixa o seu like, se inscreva no canal, assine o sininho e é claro, se torne membro do canal para estar recebendo benefícios imperdíveis. Sem mais delonga, bora lá de play e apareça na live da próxima vez, link está aqui na descrição. Bora lá! Tá, o episódio acabou com ele perdendo o controle, né? Tem razão, se eu ficar aqui eu também posso ficar mais forte. Só que eu quero que isso aconteça mais rápido pra não ter que focar em me proteger na próxima vez. E assim, poder focar em proteger o Kafka. Próxima vez? Então você acha que o Coroa tem chance real de voltar? Ele tem sim. E quando ele voltar, eu não quero me arrepender por ter sido um fraco. Eu tenho muito medo seu! Eu também vou treinar a droga! Você não vai me deixar pra trás! Cruz credo? Que escândalo é esse, hein? São os tenentes. Escuta, eles vão decidir o destino do Ribeiro hoje. E isso tá me deixando muito preocupado. Vocês também estão preocupados, né? Mas não se preocupem, tá? Todo mundo aqui da nossa base me ajudou a fazer uma petição. Uma foquinha. Chamaram a Capitã Shiro lá no quartel-general. Chamaram ela? Aham! Com certeza é pra dar alguma boa notícia. Será que já aconteceu o incidente lá? A luta? Ah não, então tá acontecendo ainda. Certo. Então tá acontecendo essa luta. Não preparamos um assento pra você. Mano... Tá com as cadeiras ali, véi. Mano... Que coisa ridícula. Tem cadeira ali, ninguém tá sentado. Tipo... Qual que é o... Sentido, tá ligado? Tem... Várias cadeiras. Não tem ninguém ali. Qual é o problema da mulher sentar? Não faz isso! Você é humano, não é? Por favor, cague! Caguei pra hierarquia, mano. Isso é ridículo. Caraca, ele conseguiu esquivar ainda. É como uma fera que sequer considera a abertura que cria ao atacar. Isso é mesquenharia, na verdade, pra mim. Que isso, mano? Ele se partiu em dois, eu não entendi. Um ataque é um destrutivo que se garante na regeneração do corpo. Isso quer dizer que ele não é capaz de me derrotar com o raciocínio de um ser humano. Chegla! Se não fosse o meu escudo no número 2, eu teria morrido. Segundo a técnica do estilo de luta da força. Explosão! Um estouro sólido para aumentar a área de impacto. É um ataque que o número 2 usou várias vezes. O núcleo dele sumiu. Ué? Ele usou o corpo com pisca e se regenerou a partir do lucro? Esse jeito de lutar é completamente insano! É, exato! O núcleo foi a plantar! Caralho, que foda! Eles deram um soco. O núcleo dele mais resistente só destruiu a segunda camada. Em teoria, ela cunha até o nível 10 de força. Um certo grau de dano é esperado. Afinal, temos dois caijun numerados. O número 8 e o 2 se enfrentando, mesmo que deslocados no tempo. Não acredito. Ele está conseguindo lutar de igual para igual com o caijun numerado. Mas tem um problema aí. Se seu pai quisesse matar ele, teria feito isso. No primeiro ataque, quando ele estava na forma humana. Ainda assim, parece que o Isao deseja testar o caijun número 8 até que chegue no seu limite. Só não sei qual é a intenção dele com isso. Pois é. Zach disse que vai ver na voz. Será que ele está trabalhando? Eu não lembro que dia que ele ia parar de trabalhar. Deve ser. Valeu, Robson. Eu acho que o jeito correto de conhecer alguém é através das suas ações. É. Você tem razão. Ou seja, a verdade está nas ações. Não é? Ai, ai, ai. Tá porcaria, mano. Eu nem sei o que eu falei. Mano, tá porcaria. Mano, ele tá ficando vermelho. Cara, ele... Você tem a vermelho. E aí, você tem a vermelho. Você tem que vermelho. A música tá muito baixa, né? Mas é no próprio anime que tá baixa Se continuar assim, ele vai morrer Chega, eu não aguento mais Eu não vou permitir que você mate o pai da Kikoro Caralho, mano Se em algum momento eu descobrir que você virou um Kaiju Que vai prejudicar a humanidade Eu te mato com as minhas próprias mãos Não vai conseguir nunca Então eu Vou precisar Matar o Kafka Não, eu ainda quero meditar Não se entregue, ele não gosta de um Kaiju Kafka sementiosa Eu vou conseguir Caraca, o Kaiju tá quase dominando ele todo, né? Ao invés de ele comer o Kaiju O Kaiju vai comer ele agora Um dos momentos mais importantes Comeu ele, de fato Mano, eu ainda tenho esperança que seja Porque ele tá usando o poder de Kaiju E aquele Kaiju gosta de matar outros Kaiju Mas por que que não foi ativado com os outros Kaiju? É, não faz muito sentido não, né? Se você for parar pra perceber assim Eita, pô É, aquele quadro, né? Do, do dedinho Como que é? Isso aí, né? Esqueci qual que é o nome do quadro lá Do Deus e Adão lá Vai errar Deu um soco nele mesmo Caraca Eu não sou O Kaiju Número oito Eu sou o Kafka Caribino E agora, moleque? Pode guardar sua arma Caraca Eu pensei que era ele Mas não foi não O senhor não me enviou Nenhum sinal de ajuda Então eu achei que tava mesmo Querendo morrer Não fale bobagem Mas admito que ele é mais poderoso Do que eu imaginava Equipe médica Pelo visto ele ia morrer Ele quer usar o poder desse Kaiju, né? Eu acho A avaliação do diretor-geral Chinomia terminou Por último Queremos ouvir sua opinião Sobre a repina Enquanto oficial sobre a repina Capitã Mina Ash Certo Sabemos que você tem observado Kafka e Pino Desde que ele se registrou Segundo nossa investigação Você o conhecia Desde antes do listamento Correto? Correto Porém Em nenhum momento eu mostrei Qualquer favoritismo Em relação a ele Segundo os registros Você reprovou e Pino Dejubicível Quem viu a recomendação Pra prová-lo Foi na verdade O que é o capitão Hoje Pra ser sincero Nós chegamos A uma mínima conclusão Seu relatório Vai ser apenas Um passo a mais Nesse processo Quero dizer Que sua declaração Não afetará O destino Do Kaiju Número 8 Então Não gostaríamos Que você se sentisse Responsável Pela decisão E acabarmos tomando Quanto a ele Sim senhor Já pode começar O único capaz De decidir Se Kafka e Pino É um Kaiju Ou um ser humano Ou um especialista Então sendo assim Vou falar sobre Kafka e Pino Enquanto soldado Sob meu comando O soldado Kafka e Pino Durante a operação Em Sadamihara Contribuiu para a missão Ao achar os órgãos Reprodutores dos Kaiju Depois resgatou Seus companheiros Várias vezes Numa demonstração De lealdade Vale ressaltar Que na luta Contra o número 10 Ele destruiu A bomba do Jojo E salvou A terceira divisão De ser aniquilada Que diferença Isso tudo faz Ele só conseguiu Fazer tudo isso Graças ao seu poder De Kaiju O fato de que Kafka e Pino Conseguiu isso Sendo apenas um recruta É prova de que Ele é um Kaiju Sim Vocês tem razão A força de combate Dele quando entrou Era de 0% Foi por muito pouco Foi aprovado como recruta Antes disso Ele foi reprovado Na prova 12 vezes consecutivas Caraca E o Kafka também É o mais velho De todos os nossos recrutos Você quer dizer Ele usou a força de Kaiju Para entrar de maneira injusta Eu quero dizer Que ele nunca desistiu Mesmo sendo reprovado Mesmo com um poder de combate De 0% E mesmo que seu corpo Tenha se transformado Num Kaiju Ele nunca desistiu De salvar as pessoas Por isso que Até onde eu sei O Kafka e Pino É extremamente persistente E dedicado Além disso Ele não vim E ela Mas Mais isso Além disso Ele é extremamente humano Se me perguntarem Qual seria o fator principal Para saber se ele é de confiança Ou não Eu tenho plena certeza Que seria o coração dele Nós não estamos pedindo a sua opinião Pare de defender o seu subordinado Como podemos confiar em algo Tão vago Tão vago quanto o coração Obrigado Capitã Cheiro Pelo seu depoimento Agora pode voltar ao seu posto E ninguém pediu a opinião E ninguém pediu a opinião de vocês Para saber se vocês pediram a opinião dela Eu quero escutar a opinião dela Cara, que vocês acham que Se ninguém pediu a opinião Eu quero saber a opinião dela Nós já ouvimos a opinião da Capitã Agora não se pode dizer Que a nossa decisão Foi tomada precipitadamente Não, o cara vai Está tudo pronto para execução Diretou Pensei que esse cara Queria só usar Mas eu acho que não Ou sei lá Sempre quando eu vejo esse bagulho Mergulhado na água E esses aparelhos aí Eu lembro de Dragon Ball Quanto humano Né Justo, né Passou muito tempo, né Pelo visto Caraca, olha o rumbo Que ficou no peito dele Ele estava com medo de matar ele, né Se vocês me deixaram viver Então quer dizer Que me aceitaram como humano E também como soldado Da força de defesa Se isso no seu peito Fosse o frágil coração de um humano É provável Que vocês já tivessem Mano, desse Cara, não faz sentido, cara Você não é mais humano, cara Aceita Não faz sentido Você sabe que você é um kaiju Para de falar que você é humano Beleza Você é humano Mas também é um kaiju Simples assim Agora ele falou Olha o encerrar o rumbo No seu peito Você acha que seria sobre isso Se você fosse humano? Acabou de lutar contra o cara É Exato, aceite Caraca Ele fez eu queimar minha língua Eu pensei que ele queria só usar Mas Eu não sou o kaiju número oito Vai fazer paz da equipe Eu sou o cara carimino Eu julguei que você é capaz De controlar o seu kaiju É fato Ele já vem acompanhando A terceira divisão Em missões a meses Não sei se poderíamos contar Com esse tipo de poder Se o transformarmos em arma No momento Vários tai kaiju Têm aparecido Precisamos aproveitar melhor Todos os nossos recursos Ele já é a arma, né? Não há precedentes para isso, senhor Precedentes? Isso não passa de uma trivialidade Se comparado à defesa do nosso país Tenho certeza de que não esqueceu Dos desastres de dez anos atrás Que envolveram o número seis Quando duzentos soldados E três capitães Perderam suas vidas Sim, entre eles a sua esposa Se ainda mais kaiju Do que nós prevíamos Começarem a aparecer de repente Nosso país vai ruir facilmente Mas se aproveitarmos Esse enorme poder Que recebemos Ele pode se tornar A nossa esperança Ainda assim Todos nós aqui Somos contra Sendo assim Café Carribino Me chamou pelo meu nome Você terá que provar Que é útil Se quiser continuar vivo Ou seja Não vai usar ele como arma Mas, quer dizer Não vai usar o kaiju dele como arma Exato Tipo, não mudou nada Ele só não vai pegar a arma Pra ele mesmo usar Ou qualquer outro soldado usar Ele vai usar o Kafka Usando a arma Entendeu? O Kafka vai ser a arma Ele vai deixar a arma com o Kafka Enfim É isso Um membro da força de defesa Senhor E eu juro Mas se você for parar pra pensar Todos os soldados São uma arma, né? Basicamente é isso É uma arma Do país, né? Todo soldado Independente se tem poder especial Ou não Está prestando serviço Pro país Então, de qualquer forma É uma arma Ele só é uma arma especial Né? É E é isso Que realmente aconteceria, mano Possivelmente Se tivesse alguém especial No mundo Com algum poder Sei lá Obviamente o governo O exército Seja lá Quem foi Ia querer usar essa pessoa Ou usar esse poder Enfim Obviamente É bem Né? Sei com que me reconheçam Custe o que custar Vocês estão falando de guerra aí Que eu tô lendo Mais ou menos, né? Enfim Se tiver guerra Eu Com certeza Eu ia de F Ou eu ia Fugir Ah, mas você tem que ter amor Pelo seu país Que se foda Amor é o caralho Tá maluco? Os caras Os caras de terno lá Brigam E eu que tenho que pagar o pato Eu preciso Ficar mais forte Pra próxima vez Eu tenho que ser capaz De parar o Kafka Se for necessário Você viu isso? Quer dizer que eles conseguiram negociar? Que nada Não foi isso Então Quer dizer que Deu certo O Kafka A Ribino Conseguiu isso Sozinho É isso aí O Coroa Tá salvo Quer dizer que Deus Só pode estar do nosso lado Né? Que bom Ribino Tô aliviada Isso aqui vai virar Uma bagunça de novo Viu aí Irino O Coroa Tá salvo agora Eu já sabia Eu não te falei Que eu tinha certeza Que ele ia voltar Mentira Que você tava com Eu também Vou voltar mais forte Passava nem agulha Fico muito feliz Pelo Kafka Mas agora Que veio o problema Hã? Caso alguém de fora Fique sabendo Que tem um kaiju Aqui na força de defesa Ué Mas nós gerenciamos tudo Com total confidencialidade Mas algum dia Vão descobrir Se bem que a chefia Já deve estar preparada Né? É Sendo assim Então o Kafka Arribindo Vai precisar mostrar Resultados Que calem a boca De todo mundo Que vier reclamar As coisas vão ficar Bem mais complicadas A partir de agora Música legal essa Ele tá dormindo Ele pegou no sono Caraca Ele tá muito cansado De fato Caraca Nossa parece Não deixa eu quieto Deixa eu falar Respeito Kafka né Enfim Vice-capitão é o melhor personagem Concordo mano Pra mim também E é o Cabeça de Cogumelo É É o Cabeça de Cogumelo Ué tem outro ali O que é isso? Ele Já podemos começar A devolver aos Kaijus Todo o poder Que caiu nas mãos Desses seres humanos Patéticos Como assim Devolver o poder Dos Kaijus Que caiu É o poder Que o Que o Que o Capitão lá O pai da O Capitão Master lá Que ele usa Que ele usa Eles querem recuperar O poder Que o cara Tá usando Como arma Ele Era Esquisito Esse cara Parece que ele Tá criando E coordenando Os Kaijus Né Parece que ele É a mente Por trás Ali Do que Seja Que os Kaijus Querem no mundo Ele Parece que É o Ah Entendi Pode ser O poder Sobre dominância Né Mas aí Tomaram o Kaiju Então quer dizer Que ele Tá alegando Que Os humanos Tomaram A terra Do Kaiju Então quer dizer Que provavelmente Nesse mundo Os Kaiju Que viviam na terra Antigamente E os humanos Tomaram deles E eles querem Tomar O que é O que O que é Deles Por direito Então